A Escola de Relações Internacionais da Fundação Getúlio Vargas apresenta uma iniciativa inédita, um pacote de ensino dedicado exclusivamente ao tema da política nuclear global. Nosso objetivo é facilitar o ensino da política nuclear por meio de insumos práticos para professores do ensino superior em áreas do conhecimento tais como direito, relações internacionais, engenharia nuclear, história e ciências sociais. Com mais de uma década de pesquisa especializada na área, nossa equipe identificou insumos para a elaboração de aulas, dinâmicas de estudo, provas e discussão dos principais tópicos da política nuclear mundo afora. O pacote de ensino inclui a curadoria especializada da literatura existente sobre o tema, modelos de cursos de diferentes durações, indo do segmento de 10 minutos a um curso completo, recursos didáticos, tais como banco de imagens, arquivos históricos, livros, filmes, podcasts, músicas, websites, canais de YouTube e bases de dados que podem complementar o trabalho dos professores em sala de aula. Todos esses materiais visam integrar a próxima geração de profissionais brasileiros à discussão global sobre segurança e não-proliferação nuclear. Convidamos professores e pesquisadores a explorar o pacote de ensino em política nuclear global, uma iniciativa pedagógica que visa fortalecer um debate informado sobre os rumos da tecnologia nuclear no Brasil e no mundo.